Não faz muito tempo eu estava no museu, havia uma fotografia de um homem lá a 150 libras, lhe dava a análise dos produtos químicos do seu corpo. Ele vale 84 centavos. É tudo o que um homem de 150 libras vale, são 84 centavos. Mas ele com certeza colocará um chapéu de 10 dólares em cima desses 84 centavos e pensa que é algo grande, isso mesmo. Uma mulher envolverá esses 84 centavos em um casaco de peles de 100 dólares e não falará com metade de seus vizinhos. Qual é o problema? O amor de Deus o leva a algum lugar, isso mesmo. O que é isso? Ainda são 84 centavos. Sem dúvida, você cuidará bem disso, mas aquela alma que vale 10 mil mundos, você deixará que qualquer coisa a traga para baixo. Isso mesmo, essa é a verdade. Nada além de almas perdidas, é a única coisa que tem algum valor nisso. Dinheiro passa. Dinheiro passa. Casas se desfazem e se vão. Tudo na terra se vai. O único valor, valor duradouro. Prefiro ter uma alma na glória que ganhei para Cristo. Saber e ver que essa luz de Deus gira em torno daquela alma por toda a eternidade. Meu nome estará associado a isso do que ter cada centavo de dinheiro em toda a pena. Porque eu teria que perdê-lo todo. Mas o que você enviar lá para cima é eterno. E é por essa razão que estamos tentando. que esse é a verdade e você é um salão. Vamos lá e vamos lá. E que a verdade é um salão que nós gostamos de então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.